Prostituto, vagabundo não vale nada Te ligando é só chamada, recusada Você na rua e eu em casa, naquela tara Usando nada não é ameaça Hoje a gente lá Pra quê, pra quê, pra quê? Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo não vale nada Te ligando é só chamada, recusada Você na rua e eu em casa, naquela tara Usando nada não é ameaça Hoje a gente lá O que que ela já não passa? A noite acordada, na cama pervada A noite que é varada Esperando pra esfregar a rava O que que ela já não passa? A noite acordada, na cama pervada A noite que é varada Esperando pra esfregar a rava Não dorme não que eu tô chegando Vai, tapa, 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 barada Tapa, 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 barada na rava Machuca! Vamos beber! Tapa, 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 barada Tapa, 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 barada na rava Eu acho um samba aí Pra quê, pra quê, pra quê? Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo não vale nada Te ligando é só chamada, recusada Você na rua e eu em casa, naquela tara Usando nada, não é ameaça Hoje a gente lá O que que ela já não passa? A noite acordada, na cama pervada A noite que é varada Esperando pra esfregar a rava O que que ela já não passa? A noite acordada, na cama pervada A noite que é varada Esperando pra esfregar a rava Não dorme não que eu tô chegando Vai, tapa, 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 barada na rava Tapa, 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 barada na rava Eu acho um samba pra vocês Segura! Tapa, 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 barada Tapa, 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 barada na rava Machuca! 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 Pra quê?